Amados, queridos irmãos da oração da noite Nessa oração de hoje nós queremos falar da grande importância que tem a sua oração Amados e queridos, só sabe o valor da oração quem ora Somente quem ora sabe o que isso representa Se você procurar uma crente, um crente que é de oração Você vai perceber o quanto Deus escuta a voz dos seus servos, das suas servas De como o Senhor se agrada dos seus filhos e filhas que buscam através da oração a sua presença A oração, ela tem um poder tão grande Porque quando nós oramos, há por parte de Deus um entendimento Um entendimento santo Que a nossa oração, ela está sendo direcionada a um Deus que tem todo o poder A oração tem poder porque Deus usa nossas orações para fazer milagres A Bíblia diz que Deus dá poder a oração Orar para Deus, transformar nossas vidas É como se você dissesse para Deus Senhor, eu sei que só o Senhor tem o poder de transformar nossas vidas A oração é um importante meio na vida cristã Para tocar o coração de Deus Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus Por isso é muito importante criar o hábito de orar em todas as situações Deus é o poder por trás da oração Sem Deus a oração não tem poder nenhum Mas quando cremos em Deus, a oração tem poder para tudo Para curar Em respeito a oração, Deus pode curar doenças físicas, psicológicas Dores emocionais, sofrimentos espirituais Deus pode libertar através da oração Deus usa a oração para libertar da opressão espiritual Libertar das garras do diabo, do pecado A oração pode libertar dos vícios, como está em Marcos 16, 17 e 18 Deus ouve a nossa oração para fortalecer A oração nos ajuda a focar em Deus e em seu poder Através da oração, Ele nos dá a força que precisamos Para superar as dificuldades da vida A oração torna os nossos corações mais molinhos Prontos a perdoar A oração do arrependimento Nos traz o perdão de Deus Quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas Que nos machucaram Fazer outros milagres são possíveis através da oração Porque não há limites para o poder de Deus Deus quando responde a oração Ele abre caminhos nas águas Manda fogo do céu Ressuscita mortos Multiplica comida Abre portas de prisões Muda os tempos Como orar tem poder, meus irmãos Que bom seria que todos compreendissem isso Não existe nenhuma outra fórmula mágica Para a oração poderosa Deus faz o que pedimos Quando Ele escuta a nossa oração Ninguém pode manipular a Deus Mas pode falar, pode suplicar E na oração Ele pode nos dar a vitória A Bíblia também diz que devemos pedir Confiando que Deus vai atender a oração João 14, 13, 14 Deus tem poder para fazer tudo o que pedimos E muito mais do que imaginamos Glórias a Deus Está em Efésios 3, 20 Para ver o poder da oração Precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus 1 João 5, 14, 15 Por isso devemos pedir que a vontade de Deus seja feita E que se torne também nossa vontade Quanto mais oramos E buscamos a vontade de Deus Mais ficamos em sintonia com Ele E nossas orações se tornam mais efetivas Oh glória a Deus, aleluia A oração é algo tremendo E as pessoas procuram saber Como é que eu faço Para jejuar e orar Há muitas formas de fazer jejum E de fazer a sua oração O objetivo principal de fazer jejum e oração É ter mais comunhão com Deus E é importante saber como jejuar Mas não esqueça que Jesus Cristo diz Que tem casta de demônios Que só sai no poder do jejum e da oração Jejuar é um ato de fé em Deus Quando jejuamos, colocamos Deus Acima de nossas necessidades físicas O jejum também é um tempo para focar em Deus Sem distrações Por isso o jejum está sempre ligado à oração À conversa com Deus O jejum pode ser total ou parcial Só comer alguns alimentos Como ou sem ingestão de líquidos O crente também pode escolher Abdicar de algumas atividades normais Como ver televisão, por exemplo Cada pessoa pode escolher como fazer o seu jejum De acordo com que sentir o que é de Deus Fazer jejum e oração É uma coisa entre você e Deus Ninguém pode se meter Não serve para se mostrar Que é mais espiritual Nem para ter aprovação de outras pessoas Você pode jejuar individualmente com um Ou outros crentes orando juntos ou sozinho O importante é que você tem Deus Como testemunha do seu jejum e da sua oração Afinal de contas, esses momentos é para serem vividos entre você e Deus Só diz respeito a você e a Deus Ore pedindo orientação a Deus Para esse tempo que você está vivendo Estabeleça o quanto tempo vai durar o seu jejum Se você não está acostumado a jejuar Comece com um jejum pequeno Doze horas, seis horas, quatro horas Para não causar problemas à sua saúde Decida o que você vai comer Um jejum total é mais indicado para períodos pequenos E um jejum assim parcial é melhor para vários dias Ou de diversas profissões que não sejam muito cansativas Por exemplo, você tem um trabalho cansado Você trabalha com muito esforço físico Não pode fazer um jejum para ficar muito tempo sem se alimentar Porque seu corpo vai precisar de energia Organize seu horário Quanto tempo vai dedicar a oração? Como vai equilibrar seus compromissos familiares, profissionais Durante esse tempo de jejum em oração? Faça algumas refeições leves antes Para preparar o corpo Comer muito antes poderá causar um grande choque no sistema Evite também muito açúcar e cafeína Tem gente que vai jejuar e diz Olha, eu vou encher o bucho Vou encher a barriga Porque eu vou ficar tantas horas Não Não, não é assim É melhor você fazer rápidas refeições, maneiras Para enfrentar um jejum E o jejum é enfrentado com fé em Deus Primeiro do que tudo Decida qual o objetivo do seu jejum Por qual motivo você vai orar E por qual motivo você vai jejuar Vai jejuar para mostrar arrependimento? Ótimo Por libertação? Maravilhoso Para ter mais liberdade e relacionamento e intimidade com Deus Beba água com frequência Não faça um jejum muito longo sem água Isso vai desidratar o seu corpo E pode se transformar em um jejum de tolo Se você se sentir tonto Se isso vai lhe prejudicar Porque Deus é nosso pai E ele não ia querer que você fizesse algo extravagante ao ponto de se prejudicar E quando você terminar o jejum Faça algumas refeições leves para quebrar o jejum Com uma refeição pesada pode lhe causar mal-estar e prejudicar a sua saúde E não esqueça E não esqueça de agradecer a Deus Por lhe ajudar durante o jejum E por qualquer bênção que tenha recebido Coloque em prática o que aprendeu durante o tempo de jejum e oração E atenção Pessoas com problemas de saúde devem procurar orientação médica Antes de fazer jejum Estragar a sua saúde do corpo não é saudável e não é agradável a Deus Pois seu corpo é templo e morada do Espírito Santo Pense nisso e faça a coisa correta Que isso agrada ao coração de Deus E Deus se agrada nos crentes que são sábios Nos crentes que fazem as coisas de acordo com a soberana vontade de Deus Se fala muito no jejum de Daniel É o que mais se fala O jejum que Daniel fez Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar Para fazer o jejum de Daniel é preciso fazer um jejum parcial Evitando comer coisas que lhe são saborosas O objetivo é ter mais comunhão com Deus Sacrificando o prazer de comer durante algum tempo O jejum de Daniel pode ser mais prolongado do que um jejum total de alimentos O jejum de Daniel é bom Para quem não pode se abastecer totalmente de comer por algum motivo Também é recomendado para quem quer fazer um jejum mais longo Sem comprometer a saúde Sem comprometer a saúde A pessoa se alimenta Mas controla o seu apetite Colocando Deus acima do prazer de comer um alimento preferido O primeiro jejum de Daniel O primeiro jejum Ananias, Misael e Azarias Sadraque, Misaque e Abidenego Fizeram Foi deixar de comer a comida do rei da Babilônia Ele só se alimentava de vegetais, legumes e água Durante o tempo que foram treinados para servir ao rei Está em Daniel capítulo 1, versículo 8 E Daniel capítulo 1, versículo 16 Daniel, ele pediu permissões superiores E fez um teste de 10 dias Para comprovar que a dieta não iria comprometer a sua saúde Daniel capítulo 1, 12, 13, 14, 15 Vale lembrar que o foco de Daniel estava em Deus Daniel não jejuou para afrontar nem para subjugar os outros Comprovada a sua boa aparência Daniel prosseguiu com a dieta durante 3 anos De treinamento no Palácio Babilônico O jejum de 21 dias de Daniel É baseado no segundo jejum Que o profeta Daniel realizou na Babilônia Neste jejum Que durou aproximadamente 3 semanas Daniel não comeu nem carne Nem coisas saborosas E não bebeu vinho Ele também não se perfumou durante esse tempo Daniel 10, versículos 2 e 3 Nessa ocasião Daniel passou todos os 21 dias Chorando e suplicando a Deus Daniel 10, 2 O jejum de 21 dias se tornou popular E hoje tem encontrado várias fórmulas de jejum de Daniel O que se percebe neste jejum de 21 dias É que Daniel se absteve de alimentos e coisas prazerosas Como uma forma de buscar a Deus O jejum não tem finalidade estética De emagrecer pra ficar bonito Não, isso não é jejum Nem deve ser uma forma de se mostrar mais santo do que os outros O objetivo de um jejum é buscar intimidade com Deus Santificar-se e fortalecer-se na fé em Jesus Cristo Se o seu objetivo é emagrecer, faça uma dieta Já se o seu objetivo é buscar o reino de Deus, faça um jejum Não há regras exatas na Bíblia para um jejum parcial Cada pessoa deve decidir o que vai comer, beber ou fazer durante o jejum Assim como Daniel, algumas comidas saborosas podem ser evitadas Por exemplo, a carne, refrigerantes, doces, outras coisas que você gosta Além de alimentos, você pode também fazer jejum de algumas atividades prazerosas Como tratamento de beleza, entretenimento, televisão, cinema, jogos, relações sexuais Com o consentimento do cônjuge e respeitando o que está em 1 Coríntios 7, 3 a 5 Atenção, faça o jejum de acordo com suas possibilidades Veja o que você consegue fazer de acordo com sua saúde e situação familiar Não precisa se abster de todas essas coisas Mas faça o compromisso de se abster de alguma coisa Use o tempo livre no jejum para orar, ler a Bíblia e buscar a orientação de Deus Esse é o objetivo do jejum Em meio ao desconforto natural de um jejum, busque conforto na palavra de Deus Para saber se o seu jejum está dando certo Você vai perceber que durante o jejum, você tem mais comunhão com Deus Muitas pessoas seguem o exemplo de Daniel e fazem um jejum de 21 dias Mas o jejum pode durar o tempo que você determinar De acordo com a vontade de Deus Se você achar melhor fazer durante algum tempo Ou menos tempo, não é errado Se quiser prolongar, também não tem problema Ore e estabeleça um tempo para o jejum Se durante o jejum você sentir de Deus que deve parar ou prolongar o tempo Obedeça a Deus O mais importante no jejum é seguir a vontade de Deus E não apenas cumprir metas Deus, com certeza, vai lhe abençoar durante o jejum Não podemos saber exatamente o que vai acontecer nesse tempo Mas Deus vai agir de acordo com a necessidade Que nós temos de buscar a Deus e o encontrar Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscares de todo o teu coração Receba essa palavra Um pequeno estudo sobre jejum Que muito vai nos ajudar A continuarmos na presença do Senhor Tá bom? Vamos fazer a oração E nesta oração Nós vamos dizer para Deus Que nós agradecemos a Ele Santo Pai, maravilhoso Deus A nossa oração agora é para agradecer, meu Pai Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Por todas as maravilhas que o Senhor nos faz sentir Deus, nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé Aumente a nossa coragem para fazermos a Tua obra Que nós venhamos a encontrar, Senhor Nos nossos dias, as maravilhas que o Senhor tem para nós Pedimos a Tua direção, o Teu amor, o Teu carinho Pedimos que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia Que o Senhor possa nos dar saúde, paz e felicidade Paizinho querido, Deus amado, abençoa todos que estão nos assistindo agora Abençoa os inscritos no canal, os que estão se inscrevendo hoje Aqueles que vão se inscrever agora Abençoa-os com Tuas bênçãos gloriosas dos céus Abençoa os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas Que sustentam a Tua obra com tanto amor e carinho Paizinho querido, abençoa os que têm divulgado este canal Os que têm conseguido novos irmãos para nos seguir Abençoa, Pai, aqueles que têm compartilhado as orações da manhã, da noite Os que têm compartilhado o culto no ar Toda a programação da Rádio e TV Pão da Vida Eu peço que o Senhor os abençoe com ricas bênçãos Derramadas dos altos céus sobre as suas vidas E nós agradecemos, meu Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Amém Amados queridos, fiquem na paz do Senhor Inscrevam-se no canal Marquem o sininho para receber as notificações E recomende este canal de bênçãos a outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida Ore pelo pastor Chico Chagas O pastor está rouco, está com gripe Mas estou aqui fazendo a obra Porque a ordem de Jeová é para marchar e nós vamos marchar Deus abençoe a sua vida Deixa aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração Deixa aqui nos comentários Para que a gente possa estar colocando os seus nomes Nos cadernos que vão para Israel Para nós orarmos pela sua vida Fica na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Acompança 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 Acompança